Eu luto em círculo que é círculo de quebrada Eu brilho aqui, é só a palavra de Deus Pra acabar com a privaria e destravar o dedo no caminho Anjo, guerreiro, que brilha na quebrada Arcanjo, tu é pregador de falsa raga Anjo, guerreiro, que brilha na quebrada Arcanjo, tu é pregador de falsa raga Anjo, aí quebrada, é que outros dias o cenário não muda É só validade e ambição, loucura Os barracos são muito alto, só o espaço na sociedade Onde tudo é descontado, é claro, diferente Tá, vereadores, senadores e deputados Graças às altíssimas cargas tributárias Regalias são validas, passadas de geração a geração Do português, arrombante, narcisista, ignorante Dividiu o que não pertence, tem de volta meus pretences Você vai tomar de frente com uma legião de calça raga Corrente no pescoço, sem dinheiro no bolso É consciente no entender dos descendentes Honrado nome, o sangue é com doença urgente A miséria, o descaso, é atraso Porque temos com a herança, a influência de um povo burro Que trocou ouro por mil, ouro de exploração Tem vontade, mas na extravidão me fez o que eu sou Um gladiador na arena de sangue concreto Os padrões europeus eu sei, não sou certo Eu sou neto de guerreiro, e darei continuidade A meu material genético hoje A gente sabe o que é como prazo predileto E eu tô ligado, que seu corpo não é correto O meu papo vai se aceitar certo Chega de submissão, a minhas vivas e festas A balança e os circuitos eu sou com a opção Eu sou um drogo, um escravo pinholo E já somos uma casa desportada A saúde fragilizada, que eu não chão crio E a senzala Eu sou anjo guerreiro, cara Nós somos anjos guerreiros Demorou? A boca acima com nós, ó Vem anjo guerreiro que brilha na quebrada A dojo do rei do empregador de calça vaca Anjo guerreiro que brilha na quebrada A dojo do rei do empregador de calça vaca Anjo guerreiro que brilha na quebrada A dojo do rei do empregador de calça vaca Anjo guerreiro que brilha na quebrada A dojo do rei do empregador de calça vaca E nessa total, quem gostou do Arcanjo rebeca Nascido, sai para o meu